Na época de chuvas, o rio enche bastante, fica perigoso, aumenta a correnteza. Tem essa época de festas também, que o pessoal abusa um pouco na bebida, o pessoal perde o medo de entrar na água. A alta temperatura também, da época do ano, também contribui para que esse tipo de ocorrência aconteça. A primeira dica que a gente dá é não entrar no rio. O rio, represa, lagoa. Por quê? A água é suja. Então, sendo ela parada ou em correnteza, a gente não sabe onde está pisando. A gente pode pisar num buraco que pode ser o início de uma tragédia. Se a pessoa sabe nadar, ela tem um conhecimento de correnteza, ela não pode nadar contra a correnteza. Ela tem que sempre estar a favor da correnteza e sempre buscando a margem. Essa é a dica que a gente dá para quem sabe nadar, caso venha a ter algum problema envolvendo afogamento. Para quem não sabe nadar? Para quem não sabe nadar, não entre no rio.